Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem, bem-vindos ao canal. Quem não fez a sua inscrição, faça, para estar recebendo diariamente seus vídeos, conhecer um pouco mais o nosso idioma, sempre tem novidade no canal. É muito extenso a língua portuguesa, então eu sempre vou trazer uma novidade, uma coisa diferente também. A hora trava-língua, a hora um soneto, a hora uma gramática, dúvidas quanto à escrita, quanto ao som. Hoje a gente vai ver exatamente isso, dúvidas quanto à escrita, ao som. Parecido até com o vídeo que eu passei de letra e fonema, porque às vezes a letra nem sempre corresponde ao som, ou às vezes engana, se não tomar bastante cuidado na grafia na hora de escrever, pode escrever de forma errada, né? Ou não da norma curta. Então, hoje eu vou trazer três palavrinhas que são parecidas, mas têm significados totalmente diferentes. A gramática também é diferente, que é atrás, trás e trás. Bom, no fonema quase não tem diferença, que é a menor unidade do som, né? Então, o primeiro é com A, A, trás, tudo junto, tá? O A não é separado. O segundo A, ele tem um acento agudo e é com S. O outro não tem o A, é só o trás, ele tem o acento agudo também e S, da mesma forma, só não tem o A. E o outro é trás do verbo trazer, é o único que é do verbo trazer, mas é com Z, e também não tem acento como as duas outras palavras. Então, assim, facilmente confunde, tá? Só que hoje nós vamos nos confundir. Se você tinha alguma dúvida, hoje a gente vai tirar essa dúvida facilmente, você vai ver. Às vezes o som de Z, ele traz esse, pode ser confundido com o trás do verbo trazer, com essas outras duas palavras, tá? Que tem som de S, de atrás e trás. Mas é normal, às vezes, essas mudanças, né? Às vezes são pequenas unidades de som que podem nos confundir facilmente, então é por isso que nós devemos ficar bem atentos. Por exemplo, vou dar um exemplo engraçado pra vocês agora. Agora, veja, zebra, eu escrevo com Z, né? Z de zabumba, Z de zebra, e ele tem som de Z. Já quando eu escrevo rosa, é S, mas o som é de Z. E exato? Exato é com X, mas também tem som de Z. Ou seja, essas três palavrinhas que eu falei tem som de Z, só que só um eu escrevo com Z, que é zebra. Rosa é S e exato é X, tá vendo? Então, mas agora a gente não vai confundir, tá? Atrás, trás e trás. Bom, vamos por ordem conforme tá o título. Atrás, com A, o segundo A com acento agudo e com S. Atrás. Essa palavrinha é adverbio, adjunto adverbial de lugar. Tem vários adjuntos adverbiais. Tempo, modo, lugar, afirmação, negação, etc. Instrumento, não sei o quê. Esse é um dos, tá? Então, esse atrás, ele quer dizer a parte posterior. Ou seja, o que tá atrás pode ser atrás de pessoa, pode ser atrás de animal, atrás de uma coisa, um objeto. Por exemplo, se eu falar, tem alguém atrás de você. Então, é atrás com A junto desse atrás, com acento no A e com S, tá? Que é na parte posterior, atrás de você. Um outro exemplo, a caneta está atrás do sofá. Ou seja, na parte posterior de uma coisa, que é o sofá, que é um objeto. Mas pode ser coisa, pessoa ou animal, tá bom? Mas sempre a parte de trás. Então, é nesse sentido, esse atrás, o primeiro, que tá aí no título. O segundo, agora, é trás. Não tem o A. E o que é trás? Ele pode ser duas coisas na gramática. Ou ele pode ser uma preposição, ou também um adverbio. Bom, na preposição eu tenho vários, né? Olha aí, o último dessa lista é o trás. Tem outras preposições também que juntam. Eu tenho um vídeo também de preposição, depois eu deixo abaixo aqui pra vocês, tá bom? Quem tiver interesse, sempre bom. E vai precisar, vai preposição. Inclusive, agora a gente já vai precisar. E ela sempre vem acompanhada, além dela ser uma preposição, também um adverbio. Na frase, quando tem, então, essa preposição, que é o trás, sem o A, e é com S. Ela vem acompanhada de uma preposição sempre. Qualquer uma dessas que eu falei, ela vem acompanhada. Um exemplo pra vocês. Então, ela é sempre precedida de uma preposição. Olha lá, um exemplo. Corra, senão você ficará para trás. Então, o trás, o que seria essa última palavrinha, é esse trás, com S, com acento agudo no A. E ele tá acompanhado, olha lá. Ele vem precedida com a preposição para, que é per mais A. Tá? É junção. Mas também é preposição, tá? Precedida quer dizer que vem antes, tá bom? E o último agora, então, o trás, do verbo trazer, com Z. Ele é da conjugação verbal do verbo trazer, ele fica na terceira pessoa do singular, do verbo trazer, do presente e do indicativo. Então, se eu for conjugar, eu trago, tu traz, ele traz. Então, ele ou ela, né, traz. Então, é para quem vai trazer algo a alguém. Então, um exemplo. Ela frequentemente traz comida e roupas aos mais necessitados. Então, esse traz, ele não tem o A, é só o traz mesmo, não tem acento e é com Z. Tá bom? Igual o Z de zebra lá que eu falei para vocês. Espero ter ajudado, que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.